Hello guys, e aí rapaziada, estamos de volta aqui com a continuação da série de City Skyline 1 A cidade Recanto dos Litorais, nome dado por vocês aí Nesse episódio aqui a gente tem algumas coisinhas para resolver na nossa cidade Que atualmente está com 20 mil habitantes, 1 milhão em caixa E agora 7 mil em dinheiro entrando semanalmente no caixa Nós temos vários pontos industriais separados Interligadas através da Avenida Industrial que eu mostrei para vocês Passa aqui por baixo, vai Só que o que eu percebo é que eles não estão usando muito a Avenida Industrial Aqui está formando um trânsito na rodovia, o trânsito vai embora Agora eu não entendi essa quantidade de veículos vindo aqui também Ó, vou buscar a Bateria Prima Agora eu não entendi essa quantidade de veículos vindo para cá Essa área aqui também está ligando essa daqui Então muitos podem estar entrando aqui para vir para cá Também há uma possibilidade E aí está formando esse trânsito aqui um pouquinho maior Primeiro eu vou construir um trem de carga Esse trem de carga vai ter uma estação aqui Outra estação aqui E outra estação aqui Eu vou ter que comprar esse terreno aqui para trás Já vou até comprar ele Vou ter que comprar esse terreno aqui para trás Já comprei Para poder fazer o trem de carga E ele vai passar aqui por cima E vai ter uma ligação com essa linha aqui para vir Coisas de outras cidades Certo? Vamos lá Primeiro eu vou construir esse trem E aí Se inscreva no canal. 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 Então a gente tem uma superestação de carga. Aqui nada impede de a gente usar a mesma linha de trem e fazer uma estação de trem utilizando a mesma linha de trem. Aí teríamos uma estação de trem e uma estação de carga ligando aqui. Mais pra frente eu penso num trem para transporte de pessoas. Mas beleza, o fluxo está funcionando, aquele trânsito lá como está, deu uma diminuída. Deu uma diminuída, não está parando mais até lá embaixo. Então a gente teve uma redução do trânsito. Mas em compensação aqui, formei um trânsito aqui. Começar a aumentar a nossa população. O objetivo era chegar em 28 mil, né? Para poder ter o porto. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar... Primeiro eu vou transformar essa área aqui em área de alta densidade. Então vou desapropriar aqui. Vou fazer tudo de alta densidade. A procura está baixa. Ainda a procura por área industrial e comércio está muito maior, né? Praticamente é isso. Recanto das indústrias. Porque a gente tem muita área industrial em crescimento. Muito procura por área comercial. Então já que estão procurando área comercial, vamos dar área comercial para a galera. Bota mais aqui, bota mais comércio aqui do lado do cemitério. Eu vou aproveitar melhor essa parte aqui que está vazia. Vamos construir um bairro aqui. Vamos construir um bairro aqui. No qual eu vou ligar a esse bairro residencial aqui. Vamos melhorar. Isso daqui. Vamos ver o que eu consigo fazer. Vamos ver um bairro planejadinho. Bacana. Esse é um bairro bem planejadinho. Bacaninha aqui, ó. Beleza. Acho que aqui dá para a gente fazer uma coisa bem bacana. Eu vou colocar... Vamos já pensar na questão de estudo, né? A gente está com problema de ensino fundamental. Já vou colocar um ensino fundamentalzinho aqui. Um ensino legalzinho aqui. E uma universidade. Então a gente vai ter já os três aqui. Certo? Aí a gente vem e começa a construir. Aqui eu vou tentar fazer uma área de parque legalzinha para chamar a atenção, para valorizar esse bairro aqui. A gente vem... A gente está construindo um bairro planejado aqui. De alta densidade. A gente precisa de população. Então é um bairro de alta densidade. Eu posso montar essa área aqui como uma zona comercial de alta densidade. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Nessa parte aqui. Uma zona comercial de alta densidade. Aí, se começar a formar muito trânsito aqui, aí a gente ajusta as mãos das ruas. Por enquanto, eu estou deixando duas mãos, com possibilidade de estacionar carro na rua. Tranquilo, o bairro novo está crescendo agora. Não tem necessidade de se preocupar tanto. Mais para frente, se ver que o negócio está ficando estranho, está ficando ruim de trânsito, aí a gente começa a trabalhar com questões de uma mão. E vou construir o metrô. Bora construir o metrôzinho aqui, rapidinho. Enquanto eu estava construindo o metrô, bati 28 mil de habitantes. Mas vamos concluir a construção do metrô e depois a gente fala sobre os próximos objetivos. Vamos lá. Prontinho, o metrô está funcionando. Eu coloquei ele nos principais pontos aqui, né? Tem um na área comercial, tem um no bairro residencial de alta densidade, que tem escolas, faculdade. Aí tem outro entre a área agrícola e a área industrial. Nunca vi o metrô chegar na área agrícola, mas tudo bem. Aí tem outro no novo bairro que eu construí, tem outro numa área residencial de baixa densidade, tem outra estação aqui na área industrial, outra estacionária industrial. Então ele está circulando por toda a cidade. Quando eu estava montando ele, como vocês viram, a gente chegou aos 28 mil de habitantes. Vamos dar uma olhada em tudo que a gente fez, né? A gente primeiro começou montando um super trenzão aqui, né? Temos uma estação que inicia na área industrial, para outra, que vai para outra aqui. São três estações de carga. Então eu montei uma linha de trem de carga e ele faz uma ligação com a ferrovia externa. Tanto que vocês estão vendo o trem sair ali, olha os trens saindo ali, com carga. Para poder fazer uma movimentação financeira maior na cidade, etc. Tanto que a gente está tendo um resultado de 11 mil de dinheiro por semana. Então a gente montou esse super trem seguindo a rodovia aqui. Ficou meio estranho, ficou meio feio. Mais para frente, quem sabe a gente pensa em melhorar, deixar uma coisa mais visualmente mais agradável. Visualmente não está agradável. E a intenção também não era deixar visualmente agradável. Eu estou tentando montar uma cidade, igual a cidade de São Paulo. Que foi crescendo desordenadamente, sem muito planejamento. Essa era a ideia do recanto dos litorais. Depois que a gente fez o trem, a gente montou esse bairro planejado aqui, que ficou muito legal. A gente fez uma área com escola secundária, com escola primária e com universidade. E ainda tem uma estação de metrô aqui, que vocês podem ver que está bem movimentada. Essa estação de metrô, bem movimentada. Isso é bacana de se ver. E ainda tem os parques aqui e tem toda essa área residencial, com uma pequena parte comercial. Depois a gente também pegou uma área que tinha de residência de baixa densidade. E mudamos para alta densidade. Então a gente aumentou essa área de alta densidade aqui, que está bem grande. E a gente também aumentou um pouquinho o nosso centro comercial de escritórios. A gente deu uma aumentadinha nele, construindo essa área aqui. E também fizemos essa avenida aqui, de uma mão só, para fazer a circulação dos veículos, que vão vir deixar produtos aí no trem de carga. E também tentamos melhorar um pouco o trânsito. Tentamos, mas ainda não consigo. Terminamos mais um episódio do recanto dos litorais aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continue escrevendo nos comentários o que vocês gostariam de ver nessa cidade. E fiquem ligados que a gente começou uma série do City Skyline 2. Ainda não demos nome para a nova cidade do City Skyline 2. O nome vai ser dado para o terceiro episódio. Vou deixar o link na descrição do primeiro episódio. Já vai lá, já vai pensando no nome. No terceiro episódio, a gente poder escolher o nome da cidade do City Skyline 2. O objetivo dessa cidade aqui que a gente está construindo, o Recanto dos Litorais, é ter uma cidade de, no máximo, 200 mil habitantes. Ainda falta muita coisa. Beleza, galera? Vou nessa. Valeu, um forte abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí